A Mel indignada, entendeu? Porque choveu e ela quer andar na chácara e tá tudo molhado, ó. Olha isso, ó. Do nada sentadinha ali, ó. Olha a belezinha, gente, ó. Mas é linda da mamãe. É linda. Quem que tá espiando aí no cantinho da parede? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Antes, quero desejar um dia maravilhoso, abençoado, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que você tem por necessidade aí do outro lado. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Agora são oito e dez da manhã, eu acordei cinco... Não, eu acordei antes, eu acordei quatro e meia da manhã. Aí, já levantei, fiz café, hoje é sábado, eu fiz café pra gente, fiz café pros irmãos da construção. O Xande buscou pão pra mim antes de ele trabalhar, né? Aí, eu já montei os lanches, cortei panetone, bolo, coloquei tudo numa travessa, levei lá já pra eles tomarem café, que eles tomam café sete e meia da manhã, pra começar a obra, né? Graças a Deus. Tá encerrando já, faltam alguns detalhes pro espaço infantil. E aí, vai ser levado todo o material que está guardado aqui no quarto da Amanda, né? Pra organizar lá o espaço infantil pras crianças. E aí, fiz café pra gente também, tô juntando o lixo da casa. Gente, é uma coisa, eu não sei o que que acontece. Eu não, não gosto de perder dia de coletor. Então, tipo assim, todos os dias que é dia de coletor, mesmo que eu tiver compromisso, tinha dias que eu tava com a cirurgia marcada, antes eu ia lá, juntava o lixo e colocava lá fora. E mesmo assim, a gente acha lixo. Como pode uma coisa dessa? E eu não faço, eu não falo assim, lixo do nosso dia a dia, não. Lixo, coisas que estão, sabe, camufladas. Então, tô juntando agora. Ontem eu não gravei vídeo pra vocês, normalmente eu gravo todos os dias, né? Ontem foi feriado. Vou falar pra vocês um resumo aí do nosso dia. Levantamos cedo, aí o Xande foi caminhar. Eu não fui, eu tava com, é, doendo assim, essa parte aqui, ó, tava doendo bastante e eu não fui. Aí eu falei, ah, eu preciso comprar um remédio porque a gente, normalmente assim, é, não toma remédio. Aí eu compro uma cartelinha, deixo aqui pra dor de cabeça, alguma coisa. Aí, às vezes acaba, quando eu vou ver, eu falo, nossa, tem que comprar, né? E aí eu fiquei a manhã toda enrolando pra ir buscar o remédio com a dor. Só que aí o Kaique tinha prova, é, lá na Unip, que é perto da fazenda em Jundiaí. Ele tinha prova lá. E aí era pra ele estar lá, estar lá uma hora. Então, de manhã eu lavei roupa pra não acumular. Aproveitei que, é, abriu tipo um solzinho. Aí eu fui lá, lavei todas as roupas no tanque, pra ser rápido. Só deixei roupa branca de molho, que eu vou colocar agora pra enxaguar. Então, lavei tudo, estendi. E fiz o almoço, né? Fiz o almocinho pra gente. É, dei uma andadinha aqui na chácara. Fui limpando alguns vazinhos que vai nascer no mato, essas coisinhas. E aí, preparei uma mala e aí a gente combinou de... Eu já tinha combinado com o Xande, né? A gente deixa o Kaique, aproveita e vai no parque da cidade. Porque é do lado, praticamente, né? A mesma pista. Aí a Vi ligou pra mim, mandou mensagem pra mim e falou Pri, vamos hoje no parque da cidade? Porque foi aniversário do menino dela. Que aí foi cortado o bolo aqui em casa, depois do culto. Mas foi tudo simplesinho. E aí ela falou assim, ah, eu vou levar os meninos brincar. Eu falei, tá bom. Só que eu vou... Ela marcou duas horas. Eu falei, só que eu vou antes. Porque eu tenho que deixar o Kaique lá pra fazer a prova. E foi assim. Aí nós fomos. Fomos, deixamos, almoçamos. Fomos, deixamos o Kaique pra fazer a prova. Aí eu falei, ah, Xande, vamos no açaí? Eu vou pegar uns... Aqueles... É... Tipo achocolatado, que criança gosta. Salgadinho, né? Pra as crianças comerem lá. Que a gente tinha marcado tipo um piquenique. Então, cada um levava umas coisinhas. E aí eu peguei umas frutas. Maçã, banana, ameixa, uva. Essas coisinhas assim. Pra lavar e deixar lá no jeito pra comer. E aí a gente foi no mercado. Saímos do mercado e fomos, né? Pro... Pro parque da cidade. Aí a gente chegou lá antes da... Da vi, né? E aí... Começou um temporal, gente. Antes da gente descer do carro. Um temporal. Ficou tudo preto, tudo escuro. Eu falei, nossa, Xande, moiou. Aí ficou eu, Xande e Amanda dentro do carro. Sentado. Olhando aquele temporal. Com o carro já dentro do parque. Aí todo mundo indo embora. Todo mundo se recolher. Naquela correria toda. Acudindo criança. Enfim. Aí eu falei, nossa. E a gente tinha comprado as coisas. Tudo, né? Pra passar o dia. Aí o Xande falou assim. Ah, Pri, não vai ter jeito não. Aí começou a descer aquele monte de água, sabe? Ele falou, não tem jeito nem de andar aqui. Mesmo quando parar a chuva. Aí a gente foi no Carrefour. Fomos no Carrefour. Andamos um pouco lá, né? O Xande andou um pouco lá. Aí ele pegou. Pegamos bolachinha pra Tice e pra Mel e tal. Aí depois eu deixei a Amanda lá na casa da sogra. Que ela tinha feito um bolo também. Pra levar e tal. E... Aí saiu o sol. Aí a Vi falou assim. Pri, eu tô aqui no parque. Eu falei assim. Mas dá pra sentar? Eu tinha levado até lençol pra deitar na grama, gente. Aí ela falou assim. Ah, só tá nós aqui. Falei, então vamos lá. Aí voltamos lá no parque. Porque a gente tinha comprado as coisas, né? Voltamos lá no parque. Aí ficamos lá até cinco e pouco da tarde. Ainda caminhei com o Xande. Fui fazer uma caminhada, né? E depois eu fiz uns exercícios. Mas eu acabei não gravando nada, sabe? Porque como choveu. Falei, não vai dar nem pra gravar nada. E no fim, depois o pessoal foi lá no parque também. Que depois começou a aparecer bastante gente. Aí voltamos pra casa. Aliás, depois fomos buscar o Caíque. Aí o Caíque queria ir na fazenda. Aí é também na mesma pista ali, né? Aí passamos na fazenda. Aí o Caíque comeu. Que ele tava sem comer a tarde toda. Aí depois a gente veio embora. Na volta eu esqueci do café da manhã dos irmãos. Aí eu falei, ai Xande, vai precisar buscar as coisas. Aí passamos, aonde nós passamos? No atacadão. Passamos no atacadão. Pegar as coisas, né? Pra fazer pro café da manhã agora dos irmãos. E viemos embora. E essa foi a nossa rotina de sexta-feira. E eu confesso pra vocês. Eu vi o sol de manhã aqui. A hora que eu tava lavando roupa. Porque dez e meia da manhã eu já tava recolhendo as roupas. Secou tudo. Mas tudo roupa fina também. Só que aí eu falei assim, nossa Xande, vai tá gostoso o parque. A gente ia pegar até bicicleta, sabe? Aí depois, quando a gente tava lá já no parque, começou a chover. Eu falei, nossa. Aí sabe quando? Eu falei assim, eu vou deixar pra abrir o vídeo lá no parque, né? E no fim depois começou a chover. E aí eu meio que desanimei. Eu falei, ixi, não vai dar pra gente aproveitar nada, né? Mas enfim. Foi um dia bem gostoso. Eu sei que eu cheguei em casa o pó da rabiola. Eu falei assim, nossa Xande, a sua folga era pra nós descansar. Mas parece que nós ficamos mais cansados. Mas foi bem gostoso. E hoje eu vou mexer algumas coisinhas aqui. O tempo tá nublado pra chuva. Não sei. Eu queria começar a limpar essa parte aqui de baixo. Que tem coisa que tem que puxar com a mão, né? Porque o jardim lá já tá no jeito. Ah, na quinta-feira de tarde, tava um solzinho. Aí eu peguei um banquinho daqueles que nós pintamos amarelinho, de criança. Sentei lá e limpei todo o lírio da paz. Gente, eu tirei todos os lírios. Tirei tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu tinha vários vasos aqui com restos de terra, sabe? E é tudo terra com carvão, cinza do fogão a lenha, com adubo, né? Com esterco. Aí eu fui, peguei todos esses vasos e joguei toda a terra lá. Depois que eu tirei todo o lírio da paz, joguei todas as terras. Mexi, arrumei uma ferramentinha lá que nós achamos ali embaixo. Mexi a terra e replantei os lírios. Porque tava tudo um matagal, né? Inclusive, ele tava todo queimado. Porque um tava socado no outro, assim, e não entrava ventilação. Aí ele tava ficando tudo queimado. Aí replantei tudo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E fiquei a tarde toda lá mexendo com isso aí. Aí depois a gente ainda foi caminhar. Eu cheguei aqui, acho que era umas oito e pouco da noite. Mas a gente foi caminhar, já era seis e meia, acho. Enfim. E aí eu adiantei lá. Ah, então, o que que tá faltando no jardim? Praticamente passar a roçadeira, né? E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas eu vou juntar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que não presta. Pra já pôr pro coletor levar embora. Tô desocupando, gente, essas caixas aqui, ó. Já pra colocar pro coletor. Principalmente na época de chuva, o sabão empelota, sabe? Eu não gosto. Aí eu já vou esvaziar e eu coloco dentro da garrafa. Por quê? A garrafa mantém sequinho o sabão. Se espirrar água, chuva, alguma coisa, mantém sempre sequinho. Tá? Eu gosto bastante. Tá vendo, ó? Tá empelotando já. O que foi, Nel? Tá chateada aí de novo? Já coloquei ali as nossas roupas brancas pra enxaguar. Mas eu vou colocar aqui na parte coberta mesmo. Que é pano de prata e toalha de mesa. Vou pegar, tem mais uma caixa. Ó, tem mais uma caixa aqui. Essa tá lacrada. Já vou também colocar, gente. Que aí a gente já deixa o sabão guardadinho. Essa garrafa é aquela de 5 litros, tá? Aí protege o sabão, né? E eu acho mais fácil na garrafa, viu, gente? Eu já comprei aqueles porta-sabão, sabe? Eu comprei, mas não me adaptei, não. Esse aqui é mais fácil. Eu tenho um medidor. Nossa, rapidinho eu viro ela, já vejo a medida. Eu consigo ver quanto tem de sabão também. Caso estiver acabando, né? Eu já tô cuidando desses detalhes. Porque semana que vem, semana que vem, vai ser puxado, viu, gente? Nossa! Vai ser bem puxado. O Xande vai ver se a roçadeira liga. Ele ia levar pra arrumar. Aí ele ligou. Ela começou a funcionar. Aí a gente roçou toda a chácara, tudo. Ele falou, ah, ela tá funcionando, tá uma beleza. Maravilha. Agora ele foi ligar ela essa semana passada e ela não ligou. Aí ele vai tentar ligar ela de novo, pra gente limpar a chácara. E eu falei pra ele, vai ter que deixar essa roçadeira pra uma revisão. Aí eu coloco água aqui dentro, jogo ali que tem água no tanque, pra lavar tapete. Ó, tá vendo? Aí eu fecho aqui, ó. Tá vendo? Aí se chover, se por acaso entrar água, espirrar água da mangueira, alguma coisa, o sabão tá protegido. Eu acho maravilhoso isso aqui, ó. É garrafa de suco natural. E eu já tô usando ela faz tempo. Dá até pra eu trocar depois, que eu tenho uma outra nova ali. Tá vendo, ó? E eu consigo também visualizar quanto tem de sabão aqui. Tô colocando água nessa bandeja. Vocês acreditam que acabou o meu sabão, gente? A última pedra eu acabei de colocar lá, e eu preciso comprar soda. Por quê? Agora, no final de ano, usa muito o sabão aqui na chácara. Porque a gente vai ter janta, né, com a hermandade, almoço pras crianças. Então, vai lavar muito mais louças, né? Aí eu vou deixar aqui pra lavar, porque eu vou ver se eu busco soda pra fazer o sabão. E tem que deixar descansar 15 dias. Eu tenho mais três pedras ali. Mas não é o que eu fiz, é três pedras que eu ganhei. Então, eu vou fazer, deixo descansando e eu uso aquelas que estão ali. Bom, por aqui, acho que de lixo, é isso. Se não... Tem que estar sempre olhando o que que tem, gente. A pessoa acumula muita coiseira. Pronto, agora eu vou colocar o lixo lá pro coletor. Olha só o tantão de lixo. Isso, gente, detalhe. Eu não deixo acumular lixo. Quarta, quarta... Não, terça, quinta e sábado. Eu coloco lixo toda terça, quinta e sábado. Olha só. Como que tá o céu, ó. Se ficasse assim o dia todo, né, gente? É que choveu à noite, mas se ficasse assim e não tivesse chovido, perfeito pra passar a roçadeira. Que aí fica fresquinho, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo no jardim. Vou colocar o lixo lá pro coletor, porque daqui a pouco ele passa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembra aquele dia que eu espirrei, né? O óleo de ninho? Olha só como elas já ficaram bonitas, ó. Lembra que essa aqui nem tinha folha? Ó. Ó a qualidade da folha, gente. Eu paguei 11 reais naquela garrafinha. É 100 ml. Eu uso uma tampinha pra um litro, tá? Ó como ela ficou bem já bonita, tá vendo? Ó. Tem nada, nada de coxonilha. Ó, até as pequenininhas. Ó essa daqui, ó. Olha que folha diferente, pontuda. Aí, quer ver? Essa daqui, ó. Já tá com o começo aqui de botão. Ó. Essa aqui é sempre mirradinha as folhas dela. Não sei o que que acontece. Aí eu nem molho elas mais, porque tá chovendo. Só que assim também, a água entra e já escoa, tá vendo, ó? Eu fiz bastante buraco grande, ó. Ó lá, ó. Meus vasos, além de ser praticamente uma peneira embaixo, ele tem nas laterais também. Então, ó. A água entra e sai, tá? Ó. Aí eu aperto aqui, ó. Tá tudo durinho, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Ó aqui, ó, gente. Ele tá todo... Ele é todo furado, ó. Tá vendo? Não sei se vai pegar na claridade aqui. Olha lá, ó. E nas laterais também. Ó, os furos é tudo desse tamanho, ó. Por quê? Justamente porque eu deixo no tempo. E aí, a água vai entrar e vai escorrer. Agora, se for aquele vaso que quase não tem furo, aí tem que ficar acudindo, né? Uma ó gordinha, como tá bonitinha, gente, ó. Eu comprei ela pra que de tica, assim, ó. E perguntaram sobre as sementes, né? Gente, a semente não foi pra frente. Eu comprei ela pela Shopee. Ainda bem que foi só R$10,00 com frete grátis, porque não foi pra frente, tá? Mas tá aqui, ó. Tão bonitas. Agora tá saindo folhas, né? A nossa cerca-viva está podadinha. Glória a Deus por isso, né? Ó, bem arrumadinha. Tá? Então, chovendo ou não, esse serviço tá feito. Não é um serviço difícil, mas, por exemplo, que nem choveu à noite, né? Aí, se eu fosse podar agora, já tá com cara de chuva. E detalhe, além de cair folha, cai água, porque tá molhada, né? Então, ó, tá toda podada. Aqui tem umas gramas, tá vendo? Eu vou tirar essas gramas com a mão. E depois que o Xande roçar lá, eu vou jogar elas lá, pra ver se elas pegam lá pra ir fechando. Tá? E aqui eu trouxe essa 11 horas que tava pendurada, que ela é várias cores. Porque aqui ela pega mais sol, tá vendo? Tem laranja, tem branca, tem esse tom aqui, ó. Olha que bonito. E aquelas ali também é mesclada. Ali também tem 11 horas, né? E deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz. Ah, eu, no dia, eu também lavei aqui, ó. Mas, quando o Xande roçar, vai sujar, não vai ter jeito. Mas, olha só. Aqui o canteiro, ele tava lotado de folha, caindo até pra grama. Só que, o que que acontece? Tava feia as folhas. A maioria tava tudo feio, queimado. Aí, eu peguei, tirei. Na verdade, eu ia limpar só as folhas. Mas, tava dando muito trabalho. Aí, eu tirei da terra, né? Porque a terra também tava pouca. Porque essa terra aqui, ela foi colocada pra plantar. Porque a terra daqui mesmo, ela é... É um vermelho barro mesmo, sabe? Vira tipo um bloco. Então, não dava. Tinha que colocar a terra fofa. Então, essa terra tá misturada com adubo, com areia, né? Pra ela ficar uma terra soltinha. Pra nossas flores. E aí, eu tirei tudo. Peguei o banquinho, sentei aí de tarde. Tirei tudo, limpei. Porque, pode ver que só tem folha bonita, né? Limpei tudo. E depois, eu plantei de volta, tá? Aqui, falta só colocar a cerquinha. Tá lá no salão, mas eu quero pintar ela. Não sei se vai dar tempo de pintar. Se der tempo, eu desço lá e pinto rapidinho. Aí, aqui, eu preciso, claro, fazer algumas decapitações. Mas, nessa época aqui, eu acho que eu nem vou arriscar. Essa aqui é a dobrada, ó. Eu nem vou arriscar, gente. Ó, que nem essa daqui, ó. Ela ficou cristata, tá vendo? Tá vendo? Montou duas. O que que foi, Melissa? Montou duas aqui, ó. Em uma, tá vendo? Ó, ó lá. Aí, essa daqui tava feia na varanda. Ó, ó que linda que já tá, ó. Tava seco, seco, gente, isso aqui. Olha como ela já engordou aqui, ó. Tá bem gordinha. Aí, essa aqui eu trouxe também, porque os... Aqui, gente, os morcegos acabam com as minhas flor de maio. Vocês acreditam? Aquele ali, ó, tava a coisa mais linda. Pendurada aqui na frente. Os morcegos cortou tudo. Aí, qual mais? Ah, essa daqui, vocês falaram que é a mesma que tá pendurada lá, né? Na varanda. É rabo de lagartixa. Eu acho que eu vou levar ela pra lá, porque eu tô deixando os rabos tudo lá. Ó. Tá vendo? Aí, vocês falaram, Pri, as suas suculentas ficam na chuva e elas não melam? Não. Por quê, gente? Porque eu faço um substrato bem drenável. Eu coloco muito carvão triturado. Eu coloco muito casca de arroz carbonizada. Sabe? E aí, ó. Os buracos também. Todo vaso tá cheio de buraco, ó. Tá vendo? Não é dois, três buracos. Eu furo tudo. Então, a água entra, a água sai. Ela passa direto, tá? Essa daqui eu preciso fazer, ó. A decapitação urgente. Tá cheio de filhote lá embaixo, ó. Essa aqui eu preciso cortar urgente pra replantar ela. Aí, o que mais? Olha que lindas. Ó. Olha que imagem linda, gente. Aí, o que mais? Aqui também eu dei uma limpada. As perpétuas tão ali. Eu preciso... Eu não sei se eu coloco elas na terra aqui. Não sei, gente. Tô com medo de colocar e perder. Aqui eu limpei também. Que tava cheio de mato verde. E aí, tinha bastante que tava caindo. Eu cortei. E já coloquei as pontas dela. Onde o pessoal pisou pra passar massa no muro. Que tava tudo pisado. Não sei se vocês lembram. Ela já tá fechando, ó. Então, tá assim. Aqui eu cortei também algumas coisas. Aqui a flor também. Ela já começou a abrir. Eu mostrei pra vocês, né? Então, aqui no jardim, ficou só pra eu cuidar desse canteiro. Porque eu pedi pro Xande colocar umas madeiras aqui. Pra eu colocar todas as orquídeas aqui, ó. Atrás ali, sabe? Inclusive, eu já trouxe um tronco que tava aqui. Eu trouxe pra cá, ó. Que eu tô tentando restaurar essa orquídea aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que tá dando certo. Porque ela, ó. Esse aqui tava morto quando eu mudei aqui, gente. E já tá saindo nova. Mas demora. Aqui foi a que eu ganhei. Mas aqui eu pedi pro Xande colocar umas madeiras aqui. E aí, eu colocar só orquídea. Ó. Você vai fazer bagunça aí. Aí, as orquídeas que tão do lado de lá, que tomam mais sol. Eu tô querendo passar pra cá também. Porque esse aqui, camuflo do sol. Esse aqui, camuflo do sol. Sabe? Então, elas ficam aqui na parede só orquídeas. Que são as orquídeas de tempo, né? As orquídeas da varanda, não. E aí, tá assim, ó. Nosso dia. Ó. Olha só. Nosso dia maravilhoso. Aqui só ficou mesmo pra passar a roçadeira. Ó, eu podei também esses daqui, ó. Tão tudo redondinho. Então, ficou só pra passar a roçadeira. Quando o Xande vai passar, tudo que é coisa solta, eu tiro. Por exemplo, eu tiro aquilo, aquilo, aqueles vazinhos. Esse aqui, eu tiro. Tudo que é solto, ó. Esse eu tiro. O azul não. Mas esse daqui dá pra tirar, entendeu? E esse daqui, eu levanto tudo. Aí, o Xande passa a roçadeira, a gente rastela, tá? Fica tudo limpinho. Ó a laranja abrindo ali, ó. Ó lá. Do nada, ela aparece. Aí, quando acaba o tempo dela, ela some. Aí, quando chega o tempo dela, do nada, ela aparece ali. Não fui eu que plantei. Veio junto aí. Não sei o que aconteceu. Mas ela nasce ali e a gente deixou. Aí, aqui, ó. São coisas que eu limpei daqui. Folhas de suculenta, que tava seca. Mato. Os lírios que eu limpei. Tudo aqui que eu já tô juntando, né? Pra deixar tudo organizado. E é isso. Lá também tá tudo bonitinho. Tudo plantadinho. Ah, e eu vou mostrar pra vocês. Olha só que coisa mais linda que tá abrindo. Eu queria que abrisse no comecinho de dezembro, ou finalzinho de novembro, porque ia ficar a coisa mais linda tudo aberto, né? Que a gente vai fazer aqui uma comemoração. Daqui a pouco eu já vou falar pra vocês, creio eu. Que a partir de hoje eu já posso falar. Mas eu tô aguardando ainda, ó. Ai, que linda. Tá vendo? Começou a abrir. Aí, ali tinha uma flor de maio. Os morcegos estavam entrando ali e comeu tudo ela. Aí eu levei um rabo de macaco pra lá. Pra pendurar. Mas ele também tá com botão. Mas não sei se ele vai abrir, né? Essa daqui, ó. É o rabo de lagartixa, ó. Já tá dando flores. Esse aqui tá carregado, ó. Eu queria... Olha, gente. Tudo com botão, ó. Tudo. Aí vocês perguntaram, o que que eu coloquei no vaso, né? Eu coloquei uma colherzinha. Eu falei no vídeo. Uma colherzinha de adubo, que é o 814. É pra flores, gente. Pra ajudar a abrir as flores. E ele acabou. Agora eu não vou saber falar pra vocês, que eu já joguei fora o saquinho. Ele acabou no dia aqui. Eu fui abrindo um por um no cantinho. Fui colocando no cantinho da terra. E... Ó, reti isso aqui, ó. Aí eu fui colocando. Por quê? Vai chegar a época da floração deles. Aí o adubo ajuda, né? Então, eu não vou saber certinho falar. Mas é adubo pra flores. Pra abrir flores. Eu comprei na Shopee. É uns granuladinho. Aí eu coloco uma colherzinha. E eu sei que é 81416. Acho que é isso. 81416. Alguma coisa assim. Tá? E... Aí eu coloquei. Ó, e já tá abrindo. Tá vendo? Eu não sei se os outros aqui tem. Porque essa aqui é a matriz, né? É o que eu faço as mudas. Ah, tem. Ó, aqui, ó, gente. Ó. Tem um botãozinho bem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu... Eu queria muito que eles abrissem. É... No dia... Perto do dia... Perto do comecinho de dezembro. Tipo assim, finalzinho de novembro e dezembro. Aqui tinha aberto, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui também, ó. Aí estimula a floração. Tá vendo? Só que esse aqui, quando chega muita gente, eu tiro ele. Porque ele é muito estrondoso. Esse é o rabo de gato, tá? Ó. Esse é o de gato. Enfim, né? Então, a gente vai... É... Cuidar mais um pouco. Depois eu vou fazer mais muda. Mas agora eu vou esperar passar a floração dele. Olha que lindo. Ah, gente. Vocês perguntaram também a questão do produto pra passar no mato, né? É... Tem que ser um herbicida, tá? Aqui eu tenho grama, tá vendo? Mas também nascem alguns matos, tá vendo? Por quê? Por causa, né? Das nossas condições. Eu acabei não fazendo, assim... O tratamento certo pro gramado. Qual é o tratamento certo? Não é só roçar e rastelar. Tem que passar um produto, né? Não é sempre também, mas pra evitar de nascer esses matos que são as ervas daninhas. Tá vendo, ó? Ó isso aqui, ó. Ó. Não é grama. Só que quando eu mudei aqui, quase tudo isso aqui era mato. Aí a grama foi fechando. Tem pedaços que ela ainda não fechou, né? Mas, o que que acontece? Bom, gente, deixa eu falar rapidinho com vocês, né? É... Como eu comentei com vocês... Ai, peraí, deixa eu sentar direito aqui. Eu comentei com vocês... É... A gente tinha comprado a chacra pra pagar por mês, né? Então, o nosso foco era assim... Claro que a gente cuidou da chacra, nós pintamos... A gente subiu no telhado, nós lavamos o telhado, né? Já tá precisando lavar de novo. A minha intenção era passar um hipermeabilizante nessas telhas, mas é um telhado grande. Então, demanda um dinheiro maior, né? Tudo vai dinheiro. Por mais que a gente mesmo faça, mas tem que ter o dinheiro pra fazer. Então, o que que acontece? Muita coisa a gente foi cuidando. As plantas... É... Eu ganhei bastante mudas de várias pessoas, né? Então, eu tenho um pouquinho de cada uma aqui em casa. Então, assim, eu fui decorando a casa... É... A casa, assim, a parte externa com plantas que eu ganhei, né? E fui mantendo limpo nas nossas condições, tá? Só que o gramado, ele precisa de um produto. Esse produto, ele vai fazer com que o mato morre, mas a grama fica, entendeu? Então, esse produto, ele chama Capina Plus, tá? Esse Capina Plus, ele não é um produto barato. Ele, assim, barato pra quem tá pagando dívidas, né? Porque era a prestação da chácara, aí bateram no nosso carro, era despesa, água, luz, internet, aí chega IPTU, então, tudo esses outros detalhes, né? Então, é tipo assim, hoje a gente já consegue, por exemplo, ir lá e comprar o vidrinho do Capina Plus. Ele custa, na internet, eu vi lugares de 120 reais, lugares de 60 e poucos reais, tá? Então, eu vou comprar pela internet e ele rende bastante, você coloca na bomba e vai espirrar na grama, borrifar na grama toda. Por quê? Porque ele não vai matar a grama, ele vai matar o mato. Por isso que tem que ser esse específico, tá? Depois, pra matar mato mesmo, que eu não sei o que foi o que a menina perguntou, que ela viu eu passando ali, tem que ser ou mata-mato, que chama já mata-mato, ou herbicida. Por quê? Um herbicida, se você quer só matar o mato, não tem grama, não tem plantação, tem que ser herbicida, tá? Agora, se for, que nem aqui, eu não quero matar a grama, eu quero só que acaba com o mato, porque acabando com esses matos, a grama fecha. A grama fechando... Pode vir, vem aqui. Pode vir, meu sissuclu. Meu sissuclu. Então, a grama fechando, dá menos trabalho, porque ela cresce menos, assim, com o tempo, ela cresce menos do que o mato. E fica nítido isso, aonde tá mato, tá alto, aonde tá grama, tá baixinho ainda. Ou seja, se fosse tudo só grama, eu nem precisaria passar a roçadeira já, né? Eu poderia deixar mais um tempo, quando ela subisse mais, aí sim, mas por causa da onde ser mato, eu preciso passar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encomendar o produto, vou esperar chegar, aí, enquanto isso, a gente vai limpar os mato. Quando a gente limpar os mato, aí eu venho com o produto, porque aí vai tá baixinha a grama, eu venho com o produto jogando, principalmente onde eu sei que é bastante mato. Eu calculo que um vidrinho, porque eles falaram que dá pra fazer 600 metros, eu calculo que um vidrinho dê pra eu diluir e jogar com aquela bomba em tudo. Tanto aqui no jardim, quanto na parte ali do lado dos quartos, tá? Então, hoje, a gente vai começar a dar essa atenção a mais, sabe? Das coisas que precisam fazer, que é manutenção. Então, hoje, eu já consigo. Ah, esse mês, vou separar 100 reais e vou comprar o produto, tá? Ao mês que vem, eu separo outro valor pra fazer outra coisa. E assim vai indo, entendeu? Então, antes, a gente tava regrando e deu super certo, porque a gente tava regrando o dinheiro justamente na intenção de pagar o quanto antes. E, graças a Deus, a gente conseguiu, que em 3 anos e 10 meses, a gente quitou uma dívida que seria em 5 anos, tá? Então, agora, a gente vai começar a fazer esses detalhes, que nem esse cantinho aqui, foi nós mesmos que fizemos. Por quê? Justamente pra economizar. E assim por diante, tá? Então, a minha intenção é comprar o produto. Tá com medo, pô? A gente compra o produto, aí ele vai demorar um pouco chegar. Enquanto isso, a gente vê se a roçadeira vai funcionar. A gente roça e depois vem passando o produto com o mato baixo, porque vai infiltrar melhor. E aí, depois, com isso, a intenção é a grama ir fechando cada vez mais. É, inclusive, até a questão da roçadeira, né? É, a gente mudou aqui, essa roçadeira já tinha. Quando a gente foi ligar a primeira vez, que o mato tava horrível. Ela não ligava por nada, gente, por nada. Só que ela é uma marca boa. E ela não ligava, não ligava. E a gente sofrendo, sofrendo, até que o Xande viu pela internet. Ele nunca tinha mexido, nunca mexeu na roçadeira. Ele viu pela internet, ele abriu, trocou a vela e tal, fez uma limpeza. Aí, ele tirou as peças, eu lavei tudo, né? Ele lubrificou. Aí, ele comprou uma... Como que é? Uma lâmina nova, colocou. E aí, ele começou a mexer com a roçadeira e ela começou a funcionar, tá? Aí, agora, ela já começou a parar de funcionar. Então, agora, a gente consegue, né? Sobrar um dinheirinho pra gente ir lá e pedir pra fazer uma boa manutenção nela, entendeu? Então, pra ficar mais fácil de trabalhar na chácara. Quando precisar fazer alguma coisa, você vai lá, você liga e faz. Esses dias tava sol. O Xande falou, ai, Pri, eu vou limpar embaixo da piscina aqui. Aí, ele foi ligar e já não funcionou, entendeu? Aí, ele falou, ai, não tá funcionando a roçadeira. Aí, ele pegou e desistiu. Hoje, ele falou que ele vai testar de novo. Vai ver se, pelo menos, ela liga. Mas, provavelmente, hoje, a gente não vai mexer com o mato. Mas, se ela ligar, aí, a partir da segunda-feira, a gente passar a roçadeira. Mas, a última vez que a gente roçou, durou muito também. Porque não tava chovendo. Então, durou demais, demais, demais. Eu creio que vai ficando mais fácil da gente manter. Bastante vaso eu tirei, sabe? Muita miudeza. Eu fui tirando tudo. Por quê? Pra ser mais fácil. Que nem eu trouxe meus vasos aqui. Por que que eu trouxe aqui? Uma, porque camufla do sol e do excesso de chuva. E outra, que quando eu precisar molhar, eu pego a mangueira, eu espirro água, já vai em tudo. Porque eu tinha muito vaso separado, né? Então, isso atrapalha. Que nem as rosas do deserto, tá tudo ali, pertinho da mangueira. Só que é uma coisa que eu não fico molhando sempre. Por quê? Porque ela não gosta de muita umidade, entendeu? Então, quando tá muito calor, você vai ali. A hora que você estiver lavando, você já joga um pouquinho de água e acabou. Então, eu tô procurando também a questão de ser mais prático, né? A gente manter as coisas na chácara, tá? E é isso. Agora, a gente vai começar a buscar os produtos, as coisas que vão nos ajudar bastante aí, né? E, enfim, eu tenho muitas, assim, ideias, né? Aqui, eu quero comprar agora um refletor. Acho que é refletor. Eu vou falar pro Xande parafusar no outro pé de... Esse pé aqui, que é o que mesmo? É pinheiro? Acho que é pinheiro isso aqui. Parafusar no outro, que fica bem no cantinho do muro. E posicionar ele, por quê? Pra gente ligar a luz à noite, que nem final de ano agora, o pessoal vem, né? E vai passar a virada aqui em casa, vai tá calor. Aí, a gente deixa a luz acesa, né? Então, vai clarear bastante aqui, porque o jardim não tem luz, né? E é uma coisa que a gente não conseguiu colocar, justamente por quê? Ah, mas não sobrava nada? Tava rente. Mas, às vezes, sobrava. Mas, aí, quebrava alguma coisa lá dentro da casa. A gente dava opção em trocar lá do que aqui. Que nem só a boia. A gente precisou trocar a boia. Aqui são três caixas de mil litros. Aí, a boia começou a vazar da cozinha. E eu olhei pro Xande e falei assim, nossa, Xande, mas... E eu nem sabia que tinha aquela caixa. Eu falei assim, o Xande, mas a caixa, o ladrão não é pro lado de lá? E tava caindo pro lado de cá. Eu falei, ah, tem alguma coisa errada. Aí, ele subiu. Aí, eu peguei e subi também no telhado. Subimos no telhado, né? Quando a gente abriu, tinha uma caixa de mil litros. E aí, a gente precisou trocar essa boia. Aí, nós lavamos a caixa. Colocamos produto. Só que a boia, essas boias muito boas. A moça falou, essa boia tem mais de 30 anos, né? Aí, ela falou, ó, se você for comprar outra da mesma marca e tal. Pra durar mais 30 anos. Foi cento e... Acho que cento e quarenta e poucos reais. Entendeu? Dava pra eu ter que comprar dois produtos pra grama. Mas, aparecia outras coisas. Então, agora, a gente vai cuidar. E, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai mantendo tanto aqui fora, né? Mais bonito, mais... A minhas plantas mesmo, os adubos que eu usei foi tudo adubinho da Shopee, casca de ovo, sabe? Essas coisinhas, sim. Porque não dava pra ficar comprando coisas muito, né? Boa. Diz que é bom jogar calcário no gramado. Eu comprei um saquinho pequeno, mas eu usei pros vasos. Então, é... É coisinha que se for juntar, dá um gasto grande, né? E a gente tava fazendo de tudo pra economizar, né? Mas, enfim. Agora, a gente vai começar a dar um... Um talento a mais, né? Nesse detalhe aí, tá? Dezembro é meio difícil. É final de dezembro. É final de novembro e dezembro. Por quê? O que que acontece, gente? Vai ter bastante comemoração aqui na chácara. E pra fazer essas coisas, também precisa de tempo e não pode estar chovendo, né? Mas é isso. A gente vai se organizando. Eu vou ver com o Xande. Eu queria muito buscar argamassa. Tem um lugar aqui, entre uma cidade e outra, que tá R$ 6,99 o pacote de argamassa. Tipo assim, tá muito barato. Eu falei pra ele, se a gente pegar aí uns R$ 100,00 de argamassa, dá pra ele fazer os vasos, que os pisos tá guardado ali, e dá pra eu terminar aquele muro ali, entendeu? Pra eu dar uma catada ali naquela parte de baixo da piscina, entendeu? E dar uma... deixar mais bonito ali. Que, inclusive, vocês falaram, ai, mas é muito feio esse pedaço, né? Eu queria muito colocar... Tipo assim, grama. Eu queria muito colocar plantas grandes, né? Mas eu cheguei a pesquisar o valor da grama. É muito caro. Tipo assim, a grama aqui, cada tapetinho pequeno assim, sai quase R$ 20,00, entendeu? Se comprar o caminhão fechado, é R$ 5,00 e pouco. Mas tem que comprar um caminhão fechado, entendeu? Fechado, eu acho que é 500 metros. Ele falou que é tipo um campo de futebol. Eu não preciso de tudo isso. Então, enfim, a daqui tá fechando, né? E agora, de lá, a gente vai ver se consegue colocar um pouco de grama lá também. Porque aí, facilita a limpeza também de lá, da parte de baixo. Então, eu espero ter respondido a dúvida aí, né? Da menina. Eu vou mostrar aqui pra vocês como já secou. Faz dois dias que eu coloquei, né? Eu coloquei na quinta. Aí, sexta. Onde que eu não gravei vídeo. Vou mostrar pra vocês como tá. Ó, ó lá, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui em volta, porque aqui não é grama, ó. Nasceu mato. Então, quando eu jogar o produto, o produto vai impedir de... Ó, onde é grama, como é baixinho, tá vendo? Então, o produto vai impedir de nascer. Ali já é mato, ó. Aqui é mato. Vocês falaram que é baquiária, né? Então, tá vendo, ó? Mas onde é grama, fica bem baixinho. Ó, eu joguei na raiz, né? Já começou a secar tudo pra eu tirar da raiz. Tá vendo? Ó. E aí, mantendo grama, fica mais fácil, né? Porque ela não cresce na mesma proporção, ok? Olha lá, gente. Olha que bonito. Os maracujá. Ó. Ó. Olha que coisa linda. Lindo, né? Olha aqui embaixo, tá carregado, ó. Abre a flor. Aí, dá a flor, ó. Já fica o fruto. Olha aqui, ó. E é isso. Estamos assim. Ó, o nosso pé de manjericão. Até caiu aqui, deitou. Ó, esse vaso eu vou tirar também. Eu tô limpando tudo. Ah, eu amarrei a nossa dália, que ela começou a abrir, só que ela começou a cair. Então, eu amarrei. Aí, eu tô limpando, por quê? Quando o Xande vem com a roçadeira, a gente faz um serviço só. Né, Melchinha? Vamos. Vamos, meu grude. E é isso. Espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Né, o nosso cantinho. O Xande tem desejo de colocar calhas na casa aqui, ó. Não tem. E quando chove, molha muito dentro da varanda, porque a água cai e vem... Espirra muito pra dentro, né? Depois que ele colocar calha, a gente vai pintar aqui. E aí, sim, nós vamos comprar uma tinta boa. Porque todas as vezes que a gente pintou aqui, foi tudo tinta de R$99,00 o galão. Tá? Até menos. Teve uma que eu paguei R$60,00. Só que não é própria para a área externa. Mas, serviu pra gente manter limpo, né? Então, assim que a gente conseguir colocar calha aqui, ó. Aí, o que que acontece? A gente vai e compra uma tinta boa, né? E passa nesses balaústres uma tinta que é... Acho que é tinta óleo que fala, né? Que dá pra você esfregar também. Porque aí vai durar muito mais, né? Então, tem bastante coisinha que a gente quer fazer. Já pra conseguir manter melhor a chacra. Sem tanto gasto depois. E nem muito trabalho também. Olha só, eu ia... Olha só, a gente precisa limpar aqui, né? E ontem eu até vi lá no parque que tem tipo uma canaleta encostada na parede assim. Que parece um U. E lá é a caixinha. Aí eu falei pro Xande que dá pra colocar aqui, ó. Né? Por causa da água de chuva. Tá vendo? Que nem aqui, ó. Quando eu vou limpar, eu até comecei a tirar outro dia, ó. Tá vendo? Aqui, tava tudo aqui, ó. A hortelã não dava nem pra descer. Olha lá, ó. Até secou já. Aqui mesmo eu sento e vou puxando com a mão. Eu coloco luva e puxo com a mão. Porque a maioria é hortelã. Entendeu? E eu não quero matar. É gostoso quando chove. Porque sobe o cheiro da hortelã. E ela evita de nascer muito mato também, né? Então, pelo menos não é aquele matagal. E estamos assim, ó. Aqui a gente precisa dar uma boa cuidada. O Xande quer canalizar isso aqui, né? A gente vai canalizar, se Deus quiser. Aqui vai ser uma transformação esse pedaço, viu? Olha. Meu Deus. Gente, olha só. Me mimei, me mimei. É meio isso. Não tem muito o que se falar. Mas isso aqui é pra fazer manutenção aqui na chácara. Faz muito tempo que a gente tá querendo comprar. Já chegamos ver pra emprestar de alguém, pra alugar. Nunca conseguimos, né? E aí, esse mês, eu comprei esse aqui. Aí, eu vou fazer assim. Cada mês, eu pego um item que a gente necessita aqui na chácara. Aí, a vizinha que recebeu, porque entregaram ontem. Aí, eu fui lá buscar na casa dela. E aí, eu vou deixar pro Xande abrir com vocês. A hora que ele chegar do serviço, porque é ferramenta, né? Gente, deixa eu dar uma olhadinha. Como que tá o nosso pé de chuchu aqui? Olha a nossa hora, Pronobis. Meu Deus, vai dar trabalho, hein? Aqui, ó. É tudo salsinha. Acho que é tudo salsinha aqui, ó. A maioria. Aí, o resto, eu tenho que puxar com a mão, né? Pra não cortar. Mas, deixa eu dar uma olhadinha como tá o chuchu aqui. Porque, ó. Tem um pouco também de espinafre. Porque eu joguei um monte de semente aqui. Mas tá bonito. Ah, já tem chuchuzinho ali, ó. Ai, que bom, gente. Olha, eu tava pelejando com o pé de chuchu. Porque tinha muito chuchu aqui na chácara, né? Pra quem tá chegando agora. A gente tinha tanto chuchu que a gente colhia de baldes e doava tudo. Só que aí, depois, a gente precisou fazer umas mudanças na chácara e tiramos o pé de chuchu. E aí, eu plantei do zero. Mas, ele demorou a firmar, ó. Agora, já vai começar a sair. Ali, eu vi que já tem, ó. Já tem chuchuzinho ali. Mas, grande ainda não. Tudo pequitinho. Mas, tem, né? Aí, eu não vejo a hora de poder limpar aqui, gente. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo semente, ó. Tá vendo, ó? É tudo temperinho. Aí, temos mamão aqui também, que eu não sei qual que é, né? Mas, tinha dois pés aqui de mamão que a gente pegava dali de cima. Só que, o que aconteceu? Um dia, eu fui pro médico, né? Que eu tava tratando do dente. E era no hospital e no dentista. E aí, quando eu cheguei aqui, o pedreiro tinha tirado o pé de mamão. Jogou lá atrás o pé de mamão, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa? Aí, o Xande plantou essa bananeira aqui. Aí. Ó, tem mandioca. Tá vendo aqui? Ó, aqui tem uma grama. Se eu jogar o produto aqui, aí eu acho que vai ficar só a grama, né? Mas, olha só. Esse aqui, ó, ele não dá, gente, ó. Não dá nada, nada. O que que foi? Você vai se unhar aí? Aí, eu tô pensando. Pedi pro Xande cortar. E eu vou enxertar. Eu vi até o vídeo como faz o enxerto. Se vai dar certo, eu não sei, né? Porque você vê uma coisa na internet, você vai fazer, não é? Que nem o fruto ali. Falaram que o fruto da hora pronobis é uma delícia. Aí, eu vim aqui, colhi tudo e fui morder. Misericórdia. Pensa no arrependimento. Um negócio amargo. Ó, pé de limão da Amanda. Mas, nada de limão, gente. E eu já coloquei tanto adubo aqui. Nesse pé eu coloquei tanto adubo. Ó, aqui, ó. Ela já deitou, tá vendo? Aí, ela deita. Ó. E aí, a bonita já planta de novo. Deixa eu deixar pro alto. Ai, senhor. Tem um buraco aqui. Deixa eu colocar aqui no alto, ó. Porque se não ela encosta na terra, aí ela vai... Vai plantar. E eu não quero que ela planta. Peraí, gente. Deixa eu prendê-la aqui, ó. Vixe, não consigo prender, não. Aí. Ó, demorou pegar essa daqui, né? Diz que é íris. Essa flor aqui, ó. Não sei se vai abrir de novo. Mas o pé de amora, ó. Ele não dá nada, ó. Tá vendo? Aí, eu vou ver se eu enxerto. Eu uso a base dele, coloco enxerto. Se não der certo, aí eu vou falar pro chão de arrancar ele. Arrancar de vez. Olha, a grama desceu pra cá, gente. Aqui era tudo terra e mato. Ó. Aí, eu vou comprar o produtinho pra espirrar aqui. Ó o pezinho de limão. Tá bonito ali, ó. Quanto limões, ó. Bastante flores, ó. Esse ano carregou. Ó quanto limão aqui, ó. Esse lado nem dava limão. Só aquele ali que dava limão, aquela parte. Tá vendo, ó. Toda vida só dava limão aqui. Ó quanto limão ali, ó. Pra vocês terem ideia, até esse lado aqui, ó. Que só era folha. Tá dando limão, ó. E esse ano carregou. Gostei. Asmei. Ó. Olha que linda. Olha quem chegou. Olá, pessoal. Paz de Deus, tudo bem? Gente. Estava eu aqui, ó. Ansiosa. Pra abrir o pacote. Mas, como é ele que vai usufruir disso, né. Assim, em primeiro plano é ele. Depois sou eu. Esperei, né. Pra ele poder abrir a nossa comprinha, né. Esperou com paciência. Só no 40. Sim, esperei, gente. Vamos lá. Ele vai abrir aqui o pacote. Tá lacrado, ó. Do jeitinho que chegou. Aquela hora que eu entrei. Com o pacote na mão, ó. Já falou o que é? Ainda não. É uma eletromotosserra. Hum, ficou até chique. Então, nós... Quando a gente mudou aqui na chácara, a gente já tinha necessidade. Porém, não consegue alugar, né. Motosserra não aluga. Uma vez que foi usado, foi emprestado. Mas aí a pessoa veio, usou e levou embora, né. Mas a gente tem essa necessidade por causa do... Das madeiras que tem lá no salão. Pra fazer as lenhas, tá. Aí depois o Xande vai aprender a mexer com esse brinquedinho aqui, ó. E aí, eu comprei pela Shopee. Eu vi o vídeo dela funcionando. Ela é elétrica. Então, tipo assim, ela não tem aquela potência máxima, né. Não é igual a gasolina profissional. Mas pra cortar a nossa lenha ali... Ela, pra nossa necessidade, ela dá certo. Eu acho que vai dar certo, né. Pra cortar a lenha que tá lá no salão. Vai ser tora grandona, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer com ela. E lascando. Que a gente consiga ir lascando as madeiras que tem lá. Porque o Xande tentou cortar com a maquita. E não deu certo. Porque a maquita até cortou uns pedaços, mas eram menores. E aí depois ainda ele teve que terminar de quebrar, né. Então, que ela for lascando os pedaços de madeira pra eu pôr no fogão a lenha. Pra gente desocupar o salão, né, Xande. É isso aí. Então, ela vem aqui, ela é parecida com a maquita. Eu falei pra mim, nossa, parece que foi feita com a maquita, né. A serra mármore, maquita é mármore. É. Então, ela... Esse é o corpo dela. Eu vou montar ela aqui, ó. Pra ficar esse tamanho aqui. Aqui vem a corrente. E aqui a proteção. Depois que você usar... Pra poder guardar. Esse aparelho, gente. A motosserra mesmo. A motosserra boa. Em torno de R$1.500 pra cima. A gasolina, né. Eu comprei essa daí por R$260. E o frete que foi mais R$10. Então, ficou R$270, tá. Então, não foi um valor assim caro, né. E por isso que eu falei, ela não é aquela profissional, mas pra o que a gente precisa, ela vai servir, né amor. Ou seja, é uma motosserra... Domestika. Domestika. E vai servir, acho que pra cortar os galhos mais grosso da cerca viva também. Tipo uma poda, né. E aí, conforme a gente for usando aí, vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom, gente? Agradeço a todos pelo carinho. Um super beijo. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau.